Fala galera! Beleza? Aqui que tô falando no NoFax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui, novamente que o NoFax apresenta. Eu sei que tá tendo dois essa semana, normalmente é um por semana só. Mas isso é por dois motivos. Eu vou viajar essa semana, então tô meio apertado pra gravar os vídeos. O segundo ponto é que... a galera tá pedindo muito pra eu mostrar esse modpack e eu acho que é um ponto interessante mesmo. Porque lançou, eu não lembro se foi essa semana ou semana passada, mas faz pouco tempo, o All The Mods 9. Que... o que que é o All The Mods 9? É um modpack da 1.20 já. A 1.20 lançou dia... 8 desse mês. Ou seja, faz um pouco mais de 20 dias que lançou a versão e já tem modpack pra ela. E não é meia dúzia de mods, não. Tem 174 mods. Então, é um modpack bem interessante, que já tá pronto. Uma coisa legal é que quem tá fazendo a equipe do All The Mods, uma equipe que já faz modpack há muito tempo. Eu joguei o modpack deles, o ATM6, dá 1.16. O ATM7 dá 1.18. Tô jogando ATM Gravitas, que também dá 1.18, com Terraforma Craft. Todos eles muito bem executados. E uma coisa muito legal do ATM é o seguinte. Mesmo que você comece a jogar um mod agora, que tá em beta e não tá muito completo, vocês já vão ver sobre isso. A equipe vai atualizar conforme forem saindo os mods. Então, vamos supor, não tem mecanismo ainda. Já tô dando spoiler já do vídeo. Não tem mecanismo ainda, mas com certeza quando sair o mecanismo, se sair o mecanismo... Acredito que vai sair. Ele vai entrar no modpack. O modpack já tá preparado pra isso. Então, vocês podem começar a jogar agora, pra quando for lançar, você pode criar um mundo novo e tal. Porque ele vai sendo atualizado constantemente. Esse é um ponto bem legal. Mas eu ainda tô muito impressionado com a questão de 20 dias depois do Minecraft lançado. A versão faz 20 dias que lançou. Eu sei que teve os snapshots e tal, que a galera já trabalha em cima. Mas, mano, é muito rápido. Se você for pegar, a gente tem, no passado, eu jogo modpack há 11 anos, a versão 1.7, 1.10. Ela ficou durante anos com uma versão de mod. Lógico que foram atualizando, existiam os mods pra 1.10. Mas é pouco, cara. Era pouca coisa que eu atualizava, não tinha muito modpack, não tinha tanta coisa assim. Depois, ela foi 1.12. 1.12 ficou durante muito tempo, cara. 1.12 com uma versão dos mods. Tanto é que, cara, não tinha quase nada pra 1.13, não tinha quase nada pro 1.14, não tinha quase nada pro 1.15. Eu cheguei a jogar o modpack no 1.15, que era o Valiel C1. Que era legalzinho, que foi o modpack da NoFactory 1. Mas, mesmo assim, cara, tinha muita coisa que faltava. Aí, no 1.16, a galera começou a engrenar de novo e, cara, cada vez mais 1.16, 1.17, 1.18. Eu tava achando que o 1.16 ia ficar que nem 1.12 e eu tava totalmente errado, cara. Os modpacks tão evoluindo cada vez mais, os mods tão acompanhando e saindo cada vez mais rápido. Mas, vamos lá. Eu tô fazendo o NoFox Apresento também, porque a ideia inicial nem era fazer o NoFox Apresento. Eu ia fazer um gameplay mesmo dele, só que acabou que eu comecei a jogar e tal. O modpack ainda tá meio vanilão, porque, cara, não tem tanto mod assim. Tem bastante mod, tem bastante biblioteca. Tem alguns mods muito específicos, muito grandes aí. E ele tá bem lisinho de jogar, mas, como eu falei, ainda não tem tanto conteúdo de modpack que nem a gente tá acostumado. Então, eu joguei umas horas aqui, eu fiz uma basezinha. O que a gente já vê aqui, ó? A gente tem o Botany Pot, que já tá funcionando. O Botany não tem ainda, mas tem o Botany Pot. Então, ele tá funcionando. A gente tem o Mystical Agriculture também, que já tá funcionando. Então, eu coloquei pra rodar aqui. Então, eu coloquei umas arvorezinhas. A gente tem aqui o Iron Furnaces também, que ele já tá funcionando também bonitinho. A gente tem o Ocultisme, que é outro mod. Acho que, bobear, o maior mod que tem até agora na TM9 é o Ocultisme. O Ocultisme, que é um mod que ele foi lançado já, se eu não me engano, pra 1.16. Pelo menos, o primeiro contato que eu tive com ele foi no 1.16. Eu não sei se ele tinha antes. E, cara, praticamente todo modpack que eu jogo agora tem o Ocultisme. E é um mod que eu nunca explorei tanto. Eu explorei ele um pouco no Nofax 97. Mas ele tem um sistema de inventário. Eu acho que é o primeiro mod mágico que tem sistema de inventário. Apesar que agora parece que no 1.19 os caras estavam colocando o Botani e no Ars Novel também. Mas o Ocultisme foi o primeiro, que tinha mod de inventário, que é bem bacana. Então, a gente tem aqui, mod interessante, o Ocultisme. A gente tem o Applied, que já tá aqui também. O Refined não tá e não tem nenhum outro mod de inventário. É só o Applied que tá, que ele já tá atualizado pra 1.20, né? A gente tem o Xnet, que já tá atualizado também. A gente tem o Laser.io, que já tá atualizado. A gente tem o Pipes, que já tá atualizado também. O Pipes tá atualizado. O Xnet, já falei, né? O RF Tools tá atualizado também. A gente tem o Query Plus. Esse aqui eu juro que eu não esperava ver nesse modpack. Mas o Query Plus já tá aqui. O Query Plus que é meio que um remake das Queries e Bombas que existiam lá no BuildCraft no 1.2.5. E ele tá aqui. Ele lembra... Inclusive, o visual dela é bem parecido com o da 1.2.5. E ele... Cara, eu nunca usei. Eu tenho que usar o Query Plus qualquer dia, porque ele é bem interessante. Então a gente vê que já tem bastante coisa, cara. Tem bastante coisa mesmo. É... O que eu falei, eu joguei durante umas horas. E... Já tem o Astoning. Já tem algumas coisas. A experiência tá legal, mas ela lembra muito o Vanilla. Então, basicamente, o que eu fiz nessa... Ah, é, tem o Silent Gear também. Esqueci disso. O Silent Gear também tá aqui. Inclusive, eu já tava fazendo umas picaretas aí, ó. Picaretazinha de platina. É... Com cabo de cobre. Já tava fazendo esse negócio bem legalzinho já. Então, mano, tá bem legal a versão. É... E o mais legal é o que eu falei. O... Esse modpack, ele tende a evoluir. Ele tende a... Conforme os mods forem saindo, eles vão sendo inseridos no modpack. Eu tô falando. Eu experimentei isso na 1.18 com o AutoMod 7. Lógico que eu peguei ele bem mais evoluído já, mas mesmo assim, os mods que iam saindo na 1.18, eles iam adicionando e o modpack tava cada vez mais completo. Agora ele tá meio parado. Já tá sem atualização faz uns bons tempos. Mas acho que é porque a equipe mudou pro ATM8, né? Que depois que lançou 1.19, a galera mudou pro ATM8. Eu não joguei o ATM8 particularmente, mas eu sei que o Dan jogou. E muita gente me fala muito bem no ATM8. Eu ainda acho que ele não é tão completo que nem o ATM7. E não é culpa da equipe do Dual The Mods, e sim, que nem todo mod saiu pro 1.19. É... Sempre... Toda vez que atualiza o Minecraft, ficam os mods pra trás. Infelizmente, é assim. A gente sente falta. Do Ender I.O. no 1.12. É... Do Extra... Não é o Extra... Não é Extra... Extra Plants, não! Não, tá maluco? Extra Plants eu quero distância. É... Extra Utilities. Do Actual Addictions. Mas fazer o quê? Eu ainda prefiro jogar com Create, que é um mod novo, que não tem nas versões anteriores, do que esperar. Eu espero que a galera atualize, né? Eu espero que alguém pegue aí o mod pra atualizar e tal, e trazer pra versões mais novas. E agora que eu falei de Extra Plants, eu lembrei de uma coisa, cara. Tem o Ed Astra nesse cara aqui. Pra quem não sabe, o Ed Astra é um mod de foguete, velho. Até esse mod aqui já atualizou, mano. Eu tô impressionado. Esse aqui é o mesmo mod que eu uso no 1.18, só que ele mudou de nome, acho. Não sei se é o mesmo nome, se eles mudaram de nome, eu não sei. Mas é bem parecido, porque no 1.18 é o Beyond Earth. Mas ele é igualzinho esse aqui, praticamente. Eu não sei o que mudou. Eu sei... Sei lá, velho. Eu não sei se os caras fizeram port, mudaram de nome. Não faço a menor ideia. Mas tem aqui. Ele já tá atualizado também, né? Mas, voltando ao grau, falando que a equipe consegue atualizar, uma das coisas que viabiliza isso... Eu tava até comentando com a galera, eu tô gravando esse vídeo em live. Eu comentei com a galera uma coisa legal que acontece com os modpacks mais novos. Eu sempre falo disso, né? A galera me pergunta... Ah, no faxo, quando você vai jogar um modpack? Qual modpack você recomenda? Eu sempre vou recomendar pra galera os modpacks das versões mais novas possíveis. Óbvio que se rodar no PC do pessoal, porque as versões mais antigas são mais leves. Então, às vezes, você tem uma limitação de hardware. Melhor você jogar no 1.7 que roda do que jogar no 1.18 que não roda, entendeu? Mas, se você tiver um hardware que é bom e você conseguir rodar esses mods, sempre a versão mais atual é legal. Porque o que acontece? Todas as mecânicas novas do Minecraft estão na versão mais atual, as mais novas em si. O Minecraft mudou muito na versão 1.16. Então, a gente tem... Pra mim, são dois Minecrafts, praticamente. A gente tem 1.16... Depois é 1.16 e antes é 1.16. Depois ele mudou muito de novo no 1.17 com o sistema de ore diferenciado. Então, hoje em dia, pra quem tá jogando 1.12 ainda, raramente vai ver isso. Isso aqui é ferro. Quando a gente minera ferro, tem isso aqui. Não cai mais o bloco de minério de ferro? Não, a gente cai agora. É só você pegar com um circuitante, né? Então, cai o ferro em si. Todos os minérios têm isso aqui, né? Isso mudou no 1.17. É 1.18 que mudou as alturas. Então, os mapas são bem mais fundos agora. As cavernas são insanas. Mano, insana. É realmente insano, velho. Só uma mostradinha pra vocês. O que é a caverna? Parece as cavernas do Quark das antigas, só que melhor. Porque a geração do Quark não era tão boa. E, cara, na moral, a geração do Vanilla é muito boa, a geração de caverna. Eu gostei bastante, né? Esse update é muito bom. No 1.20 não tem muita coisa, né, cara? Vamos lá, né? Critiquei bastante essa versão. Ele tem o sistema novo de armadura, que eu achei legal e tal. Mas em relação ao conteúdo, assim, tem muito pouca coisa, né? Tem o bioma novo de Cherry, mas a gente tem o Biomes on Plants aqui também. Eu não sei se eu vou achar o bioma de Cherry ou não. Tem o Warning que entrou no 1.19 também, que tá presente aqui, lógico, que entrou no 1.20. Por que que funciona um mod atualizar tanto? Eu sou o cara que sempre... Eu era o cara o seguinte, que quando eu instalava um mod, um modpack, ou eu fazia um modpack, era, mano, eu botei e funcionou. Nunca mais mexe, é isso. Ah, mas atualizou o mod X. Não, deixa quieto. Não mexe que vai dar B.O. E hoje em dia não, cara. Hoje em dia os mods evoluem, os modpacks evoluem. A galera atualiza, tem atualização praticamente toda semana dos modpacks que eu jogo. Atualizo e normalmente não dá problema. Lógico que é sempre importante fazer um backup de tudo que você tem. Eu faço um backup da instância inteira, a pasta inteira do Minecraft. Pra caso de algum problema, eu volto a pasta inteira com o meu mapa e tudo. Mas hoje em dia as equipes também, além de eu achar as versões mais novas, mais legais por causa de conteúdo em si, as equipes de modpack são equipes que trabalham em modpack fazem anos agora. A própria equipe do All The Mods, a equipe do Feed the Beast, a equipe do Valhels, a equipe do Enigmática, que são várias equipes diferentes. Esses caras estão fazendo, que nem o All The Mods 9. O Enigmática, o último que saiu foi o 6. Feed the Beast, eu já perdi a conta de quantos modpacks tem. Os caras tinham modpack desde 1.2.5. O Valhels estava no 3, se não me engano, e tem mais. Acho que deve estar saindo também. Então essas equipes, elas evoluíram com o tempo. Além de, a galera que faz modpack hoje não trabalha só com os mods. O pessoal tem mods específicos e bibliotecas específicas pro modpack em si. Então, o próprio All The Mods, se você procurar aqui, a gente tem o All The Ours. E o All The Ours, ele é um mod que ele já adiciona todos os minérios que tem de todos os mods, praticamente. Então você tem aqui chumbo, prata, osmium, que é do mecanismo, urânio, que trocentos mods usam hoje em dia. Zinco, que é do Create, e alguns outros mods usam. Algumas ligas, tipo Enderion, que é uma liga bem comum. Enderion, as ligas do Thermal, né? Vamos lá, as ligas do Thermal que são muito famosas aí, eles adicionam também. Ele adiciona todas as engrenagens já, ele adiciona todas as rods, ele adiciona todos os pozinhos, ele adiciona todas as placas, ele adiciona todas as pepitas, ele adiciona todos os minérios, todos os blocos de minério. Tudo quanto é variação de coisas, os caras já adicionam. Ou seja, eu tô jogando esse modpack aqui, se eu procurar, eu tenho urânio. Eu tenho urânio. Se eu cavalo pra baixo, eu acho urânio. Tem alguma coisa que eu vou usar urânio aqui? Nada. Não tem nenhum mod que eu use urânio ainda, mas tá aqui. Quer dizer, eu posso usar no Silent Gear, né? No Silent Gear eu posso usar. Eu tenho o Osmium. Osmium, que é o que que eu uso o Osmium? Mecanismo. Tem algum mod? Não tem nada do mecanismo aqui. Inclusive, se eu não me engano, essa biblioteca, se eu não me engano, da 1.7, da 1.18, do Aldermod 7, ela inclusive tem as variações do mecanismo pros minérios. Então, tipo, no mecanismo a gente sabe que tem a duplicação de minério, né? Então você tem, além do pozinho, você tem o cluster, você tem o cristal. Você tem um outro negócio lá, o Clampia, alguma coisa assim. E ele tinha essas variações pra cada um dos minérios. Ou seja, a biblioteca do modpack, que tá inclusa em todos os modpacks do Aldermod, praticamente, ela já absorve tudo isso. Então é por isso que atualiza. Eu acho que só não atualizou pro 1.20, porque eu não sei se o mecanismo vai mudar alguma coisa. Às vezes ele muda alguma coisa, né? Às vezes ele mudou alguma coisa pro 1.19 também. Então esse tipo de coisa é o que viabiliza essas atualizações. E mesmo se... Eu não vou dar certeza, tá? Mas, teoricamente, se você quiser começar a jogar agora o Aldermod 9, e ele for atualizando, eu acho que ele vai atualizar e você vai poder jogar tranquilamente. Talvez com alguma atualização os devs vão falar assim, cara, ó, tava em beta, tá todo mundo sabendo que tá em beta, então, cara, a gente vai ter que tirar um mod específico, vai ter que adicionar, e vocês vão ter que criar um mundo novo. Pode ser que role, tá? Mas eu acho bem difícil, é o que eu falei, no Aldermod 7 não rolou, pelo menos não enquanto eu joguei. O ATM Gravita, também, que eu tô jogando até agora, já teve várias atualizações. Eu tive problema na última atualização, mas eu acho que deve resolver nas próximas atualizações. Na verdade, eu tenho que testar de novo, porque pode ser algo no meu mapa também, não necessariamente a atualização em si. E isso é muito legal, cara. Os mods iriam evoluindo assim também. Eu tô achando muito maneiro essa tendência. É muito maneiro ver, depois de 11 anos jogando modpack, um modpack sair... Um modpack, não é um mod, sair um modpack sair, 20 dias depois de uma atualização no Minecraft, cara. 20 dias, mano. 20 dias. Eu sou o cara que nem olha as atualizações no Minecraft, que eu sei que eu não vou jogar. E agora eu vou ter que começar a olhar, porque, mano, 20 dias depois sai, véi. Eu vou poder jogar, mano. As versões mais novas, véi. Eu tô feliz com isso, né? Então, é... Basicamente é isso, cara. É basicamente isso que eu ia gravar pra vocês. Esse mod não tem muito que... Deixa eu mostrar mais o que que tem, né? O que mais tem de mod. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tem as coisas do Vanilla aqui. É... Tivei algum mod que deixei passar, né? Tem bastante mod de... Decoração e tals também, né? Mas, ó, tem esses caras do Minecraft aqui. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é a parte nova do Mine. Tá vendo? Eu nem sabia a parte da... Como é que é? Arqueologia? Que nem é arqueologia. O negócio você acha lá no negócio do deserto, né? Ó, as placas novas do Minecraft. Olha aí. As placas das armaduras. Que maneiro. Eu nem sei como é que funciona isso ainda. Eu vou descobrir, né? Mas isso aqui é do Vanilla. Isso aqui é Vanilla, por incrível que pareça. Tá vendo? Já tá aqui no J, né? A gente tem aí o Additional Lanterns, que tem um mod específico de Additional Lanterns. A gente tem aqui o Biomes on Plants, que é um mod de bioma, que adiciona um monte de bloco de decoração pra quem curte também. Um monte de cor de vidro. É... Quer dizer, cor de vidro não. Desculpa. Esse aqui é o Connected Glass, que você consegue fazer o vidro que conecta e sai as linhas do meio. Aí tem o Coral... 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 Sei lá, como é que fala isso? Coral Thumbstone, que é o mod de tumba, que ele também tem um monte de encantamento, um monte de coisa que eu nunca mexi, na verdade. Eu tenho que começar a mexer nesse mod. É... Tem o Coral... Wood... Woodcutter? Esse aqui eu não conheço, cara. O Coreio deve ser um criador de mod. Ele deve criar mais de um mod, né? Tem o Tombstone, o de tumba e esse outro aqui. Aí tem o Elevator Mod. Interessante, nem sabia que tinha o Elevator. Tem o Elevator Mod, eu nem tinha visto, ó. Que beleza. Elevator Mod. Tem o Entangled. Esse mod aqui é bem interessante, que a gente consegue meio que fazer... Duplicar um bloco. Aí você pode colocar a propriedade de um bloco específico em outro lugar. Você pode ter bem mais fácil pra acessar ele. Ou acessar ele de outra dimensão, que é bem interessante. Tem o Exchangers aqui. Tem o Trash. Já tem o Simple Magnets. Tem o Shrink, que faz você ficar pequenininho. Pipes. Bamboo Everything. Esse aqui é o mod de decoração. Croptopia. Pia tem comida a rodo. Macaos Fences, que é mais um mod de decoração. O que eu falei, tem bastante mod de decoração e tal, que não é coisa que eu não costumo normalmente. O Quarry Plus que eu falei. Ah, tem esse mod aqui, que eu adoro esse mod. É o Super Factory Manager. Tô louco pra voltar a usar esse cara. Esse cara aqui é um rework, é um remake do Steve Factory Manager, que eu usei muito na 1.7. Nanofax Land 4, inclusive. Eu tô louco pra usar esse mod de novo, cara. Tem o Roots também. Roots Classic. Suplementaries, que é legalzinho. Também tem uns mods interessantes. Uns blocos legais de construção. Alguns itenzinhos de decoração. Alguns itens de utilidade também. Tem aqui o Pylons, que eu não conheço, mas ele parece interessante. Ele parece que faz, tipo, os beacons. Ele faz sistema de proteção. Ele faz algumas coisinhas. A gente tem o AE2WT-Lip, que é o que coloca alguns terminais a mais. O Wireless Bust. O Quantum Bridge Card também, que é aquele que, se não me engano, você coloca no cartão e você consegue ver de qualquer dimensão. Não, não. Esse aqui é o Infinity Booster. Desculpa. Esse tem o Infinity... Caraca, tem o Infinity Booster já, mano. Acredito que beleza. A gente tem o Edge Astra também, que é o de dimensão que eu falei. Dimensão não. Dos planetas. Additional Lights, mais... Lâmpada. Tem o... Cara, tem o Computer Craft já, mano. O CC... Ó, Advanced Perifels e tem o Computer Craft também. Tem o CC Tweaks, né? Que é o remake do Computer Craft. Já tá, mano. Já tá no .20, cara. Computer Craft, um dos mods mais complexos que eu já vi. Já tá no .20. Applied. Tem o Waka Culture, que também é um mod que eu... Cara, vários modpacks que eu jogo, tem ele, que é um dos peixinhos, mas eu nunca usei. Ele tem peixinho, tem umas armaduras diferentes e tals. Tem o Bulb's Heart Canister, que é o de fazer coração a mais, do Bulb, pra você ter mais vida. Botanipote. O CC Tweaks, que é o Computer Craft. Já tem o Comforts. Tem o Cooking for Blockheads, o famoso mod da pia da vovó. Assim. O bloco mais roubado no Minecraft. Tem o Dark Utility já, caraca. Dark Utility, eu não tinha visto que tinha. Beleza. Dimension Storage, Farming for Blockheads, esse eu não conheço. Tem o Handcrafted, faz um monte de itens de decoração, mas um monte de decoração. É sempre legal ter, né? Mas eu nunca faço. Iron Furnaces, Iron Jet Packs, Iron Spells and Spell Books. Esse aqui é legal, esse aqui parece interessante, é um mod de magia, tá? Mas o mod que dá mais voltado pra magia, parece um All of Magic, mas é porque é o que tem agora, tá? É que a galera vai confundir. Mas só tem mod de magia, mas calma, galera. Só tem mod de magia que é o que tem disponível ainda, que é o que tem que a galera já liberou. Como eu disse, conforme for atualizando, eles vão atualizando os mods. Tem o Macaos Bridges, que faz pontezinha, decoração, telhado, trocentas coisas. Uma Hotsu... Cara, já tem uma Hover, já tem uma Hotsukai, que já tá mexendo nele agora. Tem o Modular Routers, também que é muito bom, miste com a Grículture. Bastante mod, cara, tô falando. Ocultisme, Productive Beast, esse aqui é legal também pra você conseguir fazer produção de abelha, o que eu usei no Fox Land 7 também, bem legal. O RF Tools, com tudo que ele tem, muito bom, sempre bom ter RF Tools, cara. RF Tools gera energia, armazena energia, tem teleporte, tem o Builder, tem um monte de coisa. Security Craft, esse aqui é legal também pra jogar em servidor, né? Você bota lá e protege suas coisas, pra galera não invadir sua base, explode suas coisas. E o Science Gear, basicamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem os mods Backpack, tem tanto o Sofisticated Backpack, tem o Sofisticated Storage e tem um outro de Backpack que é o Backpack de Mob também, que eu não lembro o nome. E a Waystone e o X-Net. Basicamente são esses mods. Mas é o que eu falei, galera, basicamente agora que você tem experiência pra ele, tirando alguns mods tipo Ocultisme que em Mahotsukai que você pode explorar e criar o caos no seu mundo, ele é mais uma experiência meio Vanilla Plus. Nem o Create, que normalmente é um mod que sai bem cedo, tem ainda. Então, pra mim, eu sei que muita gente vai perguntar se você vai fazer série. Por enquanto não, talvez eu jogue esse modpack no futuro. Eu tô bem interessado em jogar na versão .20 porque eu joguei muito pouco no .19 também. Mas, por enquanto, tá muito cru. E eu senti isso justamente jogando. Fiquei umas 4 horas jogando aqui na live e, mano, eu não tô mais com paciência, velho. Eu tô... Depois de 11 anos jogando Minecraft, eu não tenho mais paciência pra fazer as coisas padrão no Vanilla, tá ligado? Então, por enquanto, não dá, não. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho. Se gostou, como sempre, se inscreve, deixa o like, se inscreve, compartilha, pra quem quiser testar, quem gosta da experiência, quem quiser acompanhar também. É uma experiência bem maneira você criar um mundo e esse mundo for evoluindo com o tempo também. É bem maneiro também. E é bom que, tipo assim, às vezes você tá jogando, dá uma enjoada, você vai jogar outro jogo e aí atualiza o mod, entra no mod de novo, você já anima de novo de jogar. É uma experiência maneira. Mas é isso, galera. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! Fui!